Música Salve galera, beleza? Estamos aí de novo para fazer mais uma viagem Desta vez estamos aqui com o Tribus Superbus na versão 4x2 Estamos aqui no mapa vilarejo e vamos fazer uma linha com o Tribus 4x2 de Anápolis até Rio Verde Beleza? Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal Se você não é inscrito no nosso canal se inscreva, deixe aquele like E deixe seus comentários aí no vídeo que é muito importante, beleza? Vou fazer essa linha aí, vai ter em torno de 15 minutos mais ou menos Saindo daqui de Anápolis até Rio Verde E este ônibus também é editado aí pelo Edson Pelo OMC2, beleza? Eu vou estar abrindo a porta aqui para os passageiros que estão entrando aí Galera entrando Galera entrando Levando uma carga aqui Tá também, algumas encomendas que estão aqui no bagajinho do ônibus Já aproveitando para fazer esse percurso aí, beleza? Esse carro é show de bola Por dentro ele tem som, vozes de passageiros Quando a gente está saindo, os passageiros ficam falando no interior do ônibus Muito show, muito bacana mesmo Um molde aí do Edson bem modelado mesmo, beleza? Então é isso aí O pão já está saindo aí Já está fazendo essa linha aí até Rio Verde, beleza? Vou fechar aqui o bagageiro A gente já está saindo aí E desejar a todos uma boa viagem E sim, bora lá Curtindo essa viagem aí até Rio Verde Pelo mapa vilarejo aqui, beleza? Pelo mapa vilarejo aqui, beleza? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Tchau. 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 Boa noite 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você gostou do vídeo, deixa um like e comenta aí nos nossos vídeos aí, beleza? Que é muito importante. E eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos que vêm por aí, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, até lá e fui!